E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje, estaria mostrando para vocês essa bela moeda de R$ 1,00 comemorativa das Olimpíadas do Rio 2016, tá bom? Essa moeda aqui no caso, que é a moeda do Judo, ok pessoal? Vamos então para o vídeo de hoje, passar um pouco mais de informações e valores como base de referência ao catálogo do ano de 2022 para essa bela moeda aqui do Judo, como mencionei, que faz parte das Olimpíadas do Rio 2016, tá? Essa minha aqui pessoal, notem que está num bom estado de conservação, está no estado de subirba, tá? Olha só, ainda está com brilho aqui ainda, a moeda muito bem conservada, tá pessoal? Isso é muito importante aí, se de repente você tem uma e está querendo vender a sua, tá? Olha só, bem conservada no estado de subirba. Para esse vídeo pessoal, eu vou estar utilizando o catálogo amigo do ano de 2022 para estar passando informações e valores para vocês para essa moeda aqui do Judo, tá? Olha só, o ano aqui 2022, eu vou estar mostrando aqui para vocês agora um pouco mais de informações sobre a nossa moeda. Temos aqui uma moeda comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, uma moeda de R$1,00, de aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze aqui no anel, tá bom? Peso de 7 gramas, o diâmetro de 27 milímetros, tá bom pessoal? Isso aqui é importante, se de repente você quer comprar aquelas cápsulas de acrílico pessoal para estar armazenando a sua moeda, esse aqui é o tamanho, tá? Ou talvez aí você esteja interessado em colocá-la em um coinhold, tá pessoal? Bom, vamos então para os valores, como eu já mencionei, atualizado aqui para o ano de 2022 para a nossa moeda aqui em questão, ó. Temos aqui, ó, nossa moeda em questão do vídeo de hoje, olha só, a moeda do Judo pessoal, ó, está aqui no catálogo, olha só, nossa moeda aqui do Judo, tá? Está aqui, e agora vamos para os valores, deixa eu só achar ela aqui rapidamente pessoal, está aqui, ó, moeda do Judo, espera um pouquinho, vamos lá, está aí, ó, foi catalogada aqui pessoal, com esses valores para o ano de 2022, ó, no estado de conservação MBC, tá bom? Então, R$ 1,50, se for no estado de conservação de Suburban, que é o estado de conservação igual a essa minha que eu mostrei no vídeo aqui agora para vocês, R$ 5,00, FC Flor de Cunho, R$ 10,00, segundo esse catálogo aqui, amigo, do ano de 2022, são esses valores como base de referência. Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, que o catálogo é uma base de referência aqui de valores, só para a gente ter uma base mesmo, tá pessoal? Olha só, bela moeda de R$ 1,00 das Olimpíadas do Rio 2016, aqui no caso, a moeda do Judo, tá bom? Pessoal, desde já eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam, e se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos, e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok pessoal? Desde já quero agradecer a todos, e até o próximo vídeo!